Saudações aí pessoal Rodovia Fernão Dias Estamos indo até Bragaça Paulista Comer alguma coisa Dar um rolê de moto né Mas comer alguma coisa aí Olha o babaca aí Olha aí Vai embora vai Babaca do caralho Olha lá Vai fazer o que agora? Vai entrar na frente do outro carro Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que pariu, viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Outro sem cedo. Mas parece piada, né? Vamos lá. 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 Chegando aqui em Bragança, terra da linguiça, sem piadinhas. Aí tem uma linguiça muito caprichada que o pessoal faz aqui. Tem com pimenta, tem de todo tipo aí, linguiça teja. Ah, vai pra onde, tio? Quem visitar Bragança aí tem a lanchonete aí que vende aí todo tipo de refeições aí com linguiça, sanduíche e tudo mais. É muito bacana e não deixem de experimentar, ok, pessoal? Aqui é a variante aí, estradinha aí que liga Fernão Dias até a parte urbana lá até o Lago de Bragança. E aí? 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 Tchau, tchau. Radarzinho aqui. Vou dar o rolê agora no lago, pra vocês verem novamente o lago. Quem não viu nos vídeos anteriores aí, vai ver o lago. Tem um cara vindo atrás de mim correndo, vai ter que esperar. Dá uma mistura aí de céu azul, sol, nuvem, nublado, nuvem de chuva. Dá pra saber o que vai acontecer. Espero que não chova. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.